Música Empresas do transporte coletivo de Rio Branco renovam a frota com ônibus usados, é isso mesmo, ônibus usados. Os veículos foram apresentados nesta quinta-feira. A prefeitura fez uma grande festa no terminal de integração da Baixada para entregar 14 ônibus. O prefeito anunciou que eles vão renovar a frota, tirando de circulação veículos mais antigos e melhorando algumas linhas. A entrega dos coletivos, segundo Marcos Alexandre, é para cumprir o projeto de lei aprovado pela Câmara, em que as empresas vão colocar 30 novos ônibus para compensar o não pagamento de impostos, que vão deixar de gerar para o município 5 milhões de reais. A prefeitura faz o seguinte cálculo. Esses 14 ônibus fazem parte da renovação da frota de um projeto que foi aprovado na Câmara no mês passado. Só que esse ônibus aqui, por exemplo, tem 35 mil quilômetros rodados e várias avarias. Veja várias partes quebradas em vários ônibus, quilometragens bem longe de ônibus novos. O gerente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo informou que muitos estão rodando desde novembro do ano passado. Chegaram desde novembro do ano passado, só que a gente esperou chegar mais cálculo para fazer uma entrega. Mas eles já estão rodando, eles já estão em operação na cidade. Se eles estão rodando desde o ano passado, como podem fazer parte de um projeto aprovado esse ano? A contagem para os novos ônibus deveria ser a partir da sanção da matéria e não contar os veículos que chegaram no ano passado. O prefeito ainda tentou se explicar. Nós tomamos uma decisão. Nós não vamos esperar o ônibus ficar aguardando a agenda do prefeito para ser entregue. Então o ônibus que chega na cidade é posto para rodar imediatamente. Se 14 ônibus do ano passado já entraram na lista da renovação, as empresas precisam colocar apenas mais seis ônibus esse ano. Essa quantidade de longe vai resolver o problema da superlotação e da demora nas linhas. O vereador Manoel Marcos disse que não participaria da festa do prefeito e vai pedir na Câmara a documentação dos ônibus. Afinal, a conta prometida aos vereadores é que seriam comprados 20 novos ônibus a partir da aprovação da lei. O vereador promete se pronunciar na sessão de terça-feira. O vereador Manoel Marcos disse que não participaria da festa do prefeito e vai pedir na sessão de terça-feira.